Oi, eu sou o Loppers e hoje eu vou trollar a minha amiga Amandinha no Minecraft Estou aqui no modo criativo, daqui uns 10 minutos, 15, 30 minutos, eu não sei o tempo que eu demorar Pra construir essa armadilha, eu vou chamar ela pra gravar, vou falar que a gente vai sobreviver numa vila e tudo mais Só que de repente, vamos, ela na verdade vai cair em uma armadilha Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, que eu já tenho que começar a pensar Eu não faço ideia que armadilha que eu vou fazer Eu estava pensando em criar algo tipo assim, usando esse gancho de armadilha Mas antes, como eu disse, se inscreve no canal e deixa o seu like Porque podemos trollar todo mundo aqui da equipe Vocês sabem que temos muitas meninas, tem muitas amigas aqui que podem ser trolladas Tem o Vitinho também, e eu quero trollar todo mundo Olha pessoal, a Amandinha, ela nem sabe o que é isso Primeiro que ela vai entrar aqui, não vai ver nada A ideia é essa, vamos aproveitar essa casa, vamos tentar fazer por aqui mesmo A ideia não é fazer uma trollagem muito incrível assim, ao ponto de ser complexo na verdade Incrível vai ser, mas não muito complexo Eu só quero que, sei lá, abra o chão aqui, alguma coisa Mas, eu vou usar comandos, pra ser ainda mais fácil Vou pegar aqui ó, um bloco de comando Deixa eu pegar aqui, se você não sabe pegar um bloco de comando, é só dar esse comando E eu quero sumir com todos os blocos Vai ser a trollagem mais fácil do mundo Tipo assim, pra ela cair eu digo né, porque configurar vai ser chatinho O que eu vou ter que fazer? Eu vou selecionar aqui ó, esses blocos Nove blocos, eu quero que esses nove blocos sumam daqui De repente, tá vendo? Esses nove blocos aqui de lã E pra fazer isso ó, toda vez que a gente passa aqui, ativa ali E se eu colocar um bloco aqui de comando Vai ativar ele, porque ele está ao lado dessa redstone Então o que eu vou fazer? Tem como a gente setar blocos por comando Como assim? É simplesmente um bloco nasce no Minecraft por comandos E é pra isso que serve esse bloco, pra colocar um comando dentro dele Então por exemplo, eu vou mirar, deixa eu tirar essa linha primeiro Eu vou mirar aqui nesse bloco, digitar set bloco, olha que legal E só ir apertando aqui ó, já vai dar as coordenadas exatas desse bloco E vou colocar o bloco de ar no Minecraft O que seria o bloco de ar? Isso, o bloco vai desaparecer Então olha que legal Se eu colocar esse comando aqui dentro Lembrando que está essas coordenadas desse bloco E eu ativar Deixa eu colocar aqui um botão E se a gente ativar ó, esse bloco aqui ele vai sumir Olha que legal 3, 2, 1 e... Ele desaparece A diferença é que agora eu vou ter que fazer isso 9 vezes Muito doido Então vamos colocar uma redstone aqui embaixo E já vou começar aqui ó É, deixa eu pensar como que vai ser Hum, eu vou passar essa ligação aqui pra baixo Então vai ser a armadilha mais fácil do mundo Dela cair Porque a gente vai estar usando comandos Aqui Deixa eu quebrar e vamos colocar assim ó É, quebra tudo Quebra aqui Ah, aqui vai ser o buraco Então eu tenho que fazer mais pra cá Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1 já tá certinho Que a gente já configurou E agora eu tenho que fazer a mesma coisa Eu posso digitar o mesmo comando Aqui E é muito facinho É só a gente vir e colocar novamente O bloco de ar do Minecraft E agora Coloca aqui ao lado É um pouco chato? É um pouco chato Mas a gente tem que fazer isso bloco por bloco Ó, vamos novamente pro terceiro Aqui E agora Se a gente apertar o botão Aí, deixa eu pegar mais esse Já vai sumir 3 de uma vez Coloca aqui Vamos testar Vou fazer a ligação Aqui Vou apertar o botão Olha que legal Vai sumir esses 3 blocos já E aí em segundo Apertou Tum O bloco some Por isso que vai ser legal Ih, muito fácil Muito fácil Legal demais Agora é esses aqui ó Vou fazer tudo com vocês Pra quem quiser fazer essa trollagem Com algum amigo Não tem segredo algum É muito fácil Muito fácil mesmo Ai Eu tenho que quebrar isso aqui Vamos Vai Vou colocar os 3 já De uma vez ali Aqui Agora é Essa coordenada E Foi mais uma Pronto Falta Mais 4 só Vamos fazer com esse Nossa Isso aqui vai ser legal Já já vou chamar ela Já avisei a Amandinha Nesse momento Que eu quero gravar com ela Quero fazer um vídeo De sobrevivência Mas vocês sabem Não vai ter nada De sobrevivência É Vai tá trollagem aqui Ó Vou apertar o botão de novo Vamos ver Se vai sumir E Aqui Não Não sumiu Ah É lógico que não sumiu Eu não interliguei aqui né Aí Vai Vou fazer mais um teste 3, 2, 1 Nossa Olha Eu vou colocar 6 agora Eu vou apertar Sobe 6 blocos De uma vez Nossa Só falta esses 3 aqui Hum É Agora Eu vou colocar Aqui Mais um Opa Na verdade É aqui ó Pronto Mais um bloco de ar Falta 2 Falta 2 Falta 2 Ai ai Amandinha Você vai cair na trollagem Lembrando pessoal Passa no meu Instagram Que hoje vai ter uma novidade lá Eu vou fazer alguma coisa Vou fazer Um stories com a Amandinha Trolando ela Lá no Instagram também Então Se você não me segue no Instagram Siga aí Está aí embaixo É LR Underline Loper Segue lá Uh E pra finalizar O último bloco Agora É Aqui Foi Uh Vamos ver se funcionou Coloca aqui Esse aqui Já posso até fechar tudo E vou apertar o botão Todos os blocos Tem que sumir em um segundo Funcionou E agora É só a gente fazer a trollagem O buraco Gigantesco Nem precisa ser buraco gigante Não Eu posso Porque eu acho que a Amandinha Vai ficar desesperada E não vai entender nada Uh 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 Aqui Prontinha Aí Esse tamanho Eu acho que já é mais do que suficiente Agora eu vou pegar lava Vou encher de lava aqui Coloca Lava Porque a gente vai Está bem no começo do jogo Pessoal Ela não vai ter Não vai ter dado o tempo De ela ter feito o item Sabe Aqui Então Olha que legal Vou fazer o teste agora O teste oficial Vou vir aqui Colocar a linha E Eu vou sair por fora Aqui da casa Pronto Sai aqui Quando entrar Olha o que vai acontecer Funciona muito bem Muito bem mesmo Eu tenho que fechar aqui Vai Eu estou começando a achar Que ela Ela não pode cair Então o que eu estou pensando Em fazer aqui também Um Dois Três Sabe Fazer três blocos Aqui também Só por garantia E quebrar tudo Eu vou fazer isso Terminei pessoal Olha que legal Eu construí tudo ali embaixo também Então Quando ela pisar Se ela ficar no meio Desse bloco da porta Ela vai cair Porque olha o que acontece Até aqui embaixo Vai quebrar Então eu quebrei tudo Para funcionar Cem por cento Aqui Pronto Agora sim Está funcionando Coloca a porta E vem por cima Fecha aqui Que eu vou chamar depois A mandina Na verdade Depois eu não vou chamar agora Sério Deixa o seu like Se você não deixou o like ainda Se inscreve aqui no canal Já vou configurar aqui Pegar alguns itens Começar a aventura E eu já vou falar Nossa a mandina Uma casa Vamos entrar nessa casa Quando ela entrar na frente Ela vai cair na armadilha Bora Olha quem entrou aqui Para a nossa aventura Para a nossa sobrevivência Você está pronta A mandina Eu estou Eu nasci pronta Lopes Eu nasci Eu nasci assim Nesse momento A mandina Não faz ideia O que vai acontecer Mas Como eu estava te falando A gente vai sobreviver Nessa vida Como assim O que vai acontecer Nossa Nossa que casa bonita Está sendo fumaça Aonde? Lá na fundo Ah é verdade Deixa a minés ali Mas falando em casa O nosso desafio hoje É sobreviver um dia Dentro de uma casa Do Minecraft No caso vai ser essa daqui Porque eu estou vendo Que ela é grande Vamos ali já Ah mas aí é tranquilo Porque é melhor Dentro de casa Do que aqui do lado de fora Com o bicho É isso é verdade Vem Sobe aqui Qual casa? Vem aqui Vem aqui Aqui ó Vai seguindo Calma Ali Olha Eu acho Caminho está difícil Mas eu acho Que a gente pode sobreviver Nessa daqui ó Os itens já estão ali dentro É então Você está aí atrás Então Cuidado Aqui Pronto Essa daí Nossa que casona Vai entra lá Vamos pegar os itens Está tudo ali dentro Funcionou a nossa trollagem Não acredito Não acredito Ah não Não acredito Amandinha Você é muito Muito juvenil Está aprendendo ainda Está aprendendo Esse era o vídeo Não tem nada de sobrevivência Aqui não Não tem nada não Tem sobrevivência não Tem de morrência Não quero mais Vem aqui Vem aqui Eu vou te mostrar Eu não Para eu cair de novo No buraco Não não Estou no criativo O que? Calma Eu caí de novo Olha aqui Tem Tem uma linha Olha eu vou colocar blocos Deixa eu colocar um bloco diferente Aqui ó Vou colocar esses blocos É invisível Tem uma linha É Aí quando você pisa na linha Olha o que acontece Some todas as blocos Ah Logo As suas invenções Tchau Não caiu Tchau Pessoal Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal E amandinha Quem deve ser a próxima pessoa A ser trollada A Estézinha A Estézinha A Estézinha será a próxima Se inscreve para você não perder Passe aí no canal da amandinha também No meu Instagram E até o próximo vídeo Tchau